E gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Star no Valley do Zero à Perfeição Episódio número 50 Exatamente galera, estamos aqui a 50 episódios, 50 dias, na verdade muito mais né Porque os vídeos não saem todos os dias, então mais de 3 meninas aqui com essa série freneticamente Mano, estamos chegando no fimzinho do primeiro ano em 50 episódios Quero de antemão agradecer a todos vocês que estão comigo desde o comecinho Comentando, dando apoio, dando dica, dando sugestão Os que chegaram no canal através dessa série, aqueles que comentam sempre Os que se tornaram membro por meio dessa série, porque gostaram Enfim, eu amo vocês, muito obrigado Muito obrigado Podem ter certeza que a gente vai chegar até a perfeição desse save, eu vou fazer o meu melhor E mais especial ainda galera, hoje no nosso 50º episódio, nós vamos conhecer a Ilha Gengibre Exatamente isso que vocês viram aí na tela Eu até como eu tô empolgado, vou comer algumas comidinhas que me dão mais velocidade Pra fazer tudo o mais rápido possível aqui em casa E depois a gente já tecer logo lá na praia pra entregar os materiais pro Ilha E assim começar a fazer a reforma do barco Então, já vai deixando o likezão no vídeo, se inscrevendo no canal Ativando as notificações pra não perder nenhum episódio E bora que bora pra fazer os cuidados aqui da minha fazenda Nós temos galera, aqui além dessa plantaçãozinha que ficou pronta Também os animais pra cuidar, os lagos de peixe A cabana E por fim eu também quero passar na marne pra gente comprar mais 4 animaizinhos Já que o nosso celeiro está construído há muito tempo E eu sequer pensei em ir lá comprar já umas vaquinhas pra deixar ali durante o inverno Elas se tornando adultas né E as vaquinhas que eu comprar hoje eu vou estar colocando o nome de alguns membros aqui do canal Uns membros mais antigos Eu pensei cara, parei pra pensar na verdade Sobre o que seria mais justo Eu procurar alguém que comentou lá no primeiro episódio Que queria ser um animalzinho Ou eu valorizar aqueles que estão me apoiando aí financeiramente também Não que o seu like, que o seu comentário não seja um apoio Não é isso que eu estou dizendo Mas aquelas pessoas que se dedicam, dedicam uma parte do seu dinheirinho suado pra me ajudar aqui Eu tenho né gente, que ele faz um esforço maior pra agradar Então hoje eu vou estar pegando meus membros mais antigos E a gente tem membros que já estão comigo há 11 meses cara Mês a mês, me dando aí uns dinheirinhos pra me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui Então hoje essas pessoas aí, 4 dessas pessoas que me ajudam estarão tendo um mamizinho aqui na série, beleza? Fique tranquilo que se você também é membro, vai chegar a sua vez Eu tenho poucos membros aqui no canal, então logo logo chega a sua vez de ser homenageado aqui E isso eu sinto ainda, já não foi homenageado aí através de algum animalzinho, beleza? Antes que eu me esqueça, vamos pegar aqui no meu baú de recursos 200 peças de madeira de lei Aqui no meu baú de recursos das minas eu vou pegar 5 barras de irídio e 5 pilhas, tá? Aqui também, isso tudo aqui gente, nós vamos usar pra reforma do barco lá na casa do Willy Agora sim, quem lembra que no último episódio eu comprei algumas auto-recolhedoras? Cês lembram né? Com certeza lembram E olha só como é que tá aqui agora mano Coletaram tudo, eu não preciso mais pegar meu balde e vir aqui de vaca em vaca, de cabra em cabra Pra testar né, ver se elas tem leite pronto Agora a auto-recolhedora faz isso por mim Eu já vou passar essas coisas pra aqui porque quando a auto-recolhedora tá vazia Eu não consigo acessar essa interface né Aí ontem quando eu comprei essa máquina eu não consegui acessar a interface dela Mas agora já deu certinho, eu já vou tirar esse balde aqui e levar embora Não temos auto-made aqui né, na verdade a gente tem 0 mods nessa série Então a gente tem que colocar as coisas pra processar manualmente A única coisa que faz automático é a coleta, o resto a gente tem que fazer manualmente Aqui nesse celeiro que está vazio né, a gente já colocou um aquecedor no último episódio E a gente vai comprar as 4 vaquinhas pra morar aqui ainda hoje Se me sobrar tempo, dinheiro e recurso, eu vou passar na Robin pra pedir pra ela começar uma melhoria Nesse celeiro ali também, beleza? Bom, aqui não temos nada de pronto por enquanto As frutas antigas logo logo já dão mais uma Lembrando que eu já peguei a minha primeira aqui no último episódio também Então velho, tem muita coisa acontecendo Acompanhe na ordem os episódios pra não perderem nada, pra não tomar nenhum spoiler, beleza? Faz toda a diferença vocês acompanharem aí cada episódio, um de cada vez na ordem certinha E aqui nesse galinheiro, também no último vídeo, nasceu uma galinha nula né, essa pretinha aqui E a gente já colocou mais um ovo nulo dessa galinha adulta pra chocar Então quando ele nascer, essa galinha vai ter o seu segundo filho e eu vou colocar o nome de um membro também Também no último vídeo, a gente colocou aqui na cabana mais algumas jarras né, mais alguns barris na verdade Esses 11 aqui da ponta a gente colocou no último episódio e ainda bem que eu entrei aqui mano Acabei de perceber que temos 6 barris prontos Perfeito, já coloquei mais carambolas ali pra processar Conforme o tempo for passando, a gente for juntando resinas, madeiras e barras Nós vamos também aumentando a nossa produção ali de barris né Por fim, nosso último galinheiro Esse galinheiro aqui, eu tô controlando os animais que estão vindo Pra que quando eu chegar em 4 dinossaurinhos, eu pare de produzir né Porque senão vai ficar cheio demais esse celeiro e só cabe 12 pessoas aqui dentro né E também nesse celeiro eu coloquei autorrecolhedora, veja bem Agora só tem o trabalho de passar pra cariciar os meus animaizinhos E a autorrecolhedora coleta todos os ovos, penas e lãs que os animais droparem aqui pelo chão Até mesmo os pés de coelho, ela junta tudo Atualmente a gente tá com 52 pedaços de feno Mano, isso é preocupante, será que eu tenho feno ali em casa? Ó, tem 56 aqui gente Não é muito, mas já é melhor do que nada né Fechou galera, terminamos de fazer as coletas dos animais Ó, joga todos esses produtos pra cá pra venda Joga esses fenos aqui dentro né Agora a gente tem um total de 108 No caso eu preciso de mais tá, isso aqui é pouco Vamos passar ali na Marnie pra comprar essas 4 vaquinhas Que eu já falei os nomes que vão ter pra vocês né E depois eu volto aqui na fazenda pra terminar de coletar o resto das coisas Depois que a gente passar lá no Willy também pra entregar os materiais do barco Boa tarde Marnie Oxi, cadê a Marnie? Ué, Marnie? Ué, Marnie não está trabalhando hoje? Aqui está o Willy, será que ele gosta dessa concha? Ele gosta Ó gente, a cena é bem clássica Eu até vou assistir porque a gente está numa série Vanilla E eu acho legal a gente entender a história do jogo né Mas ó, cheguei aqui O Willy mandou uma carta convidando a gente pra conhecer essa sala dos fundos da casa dele E essa é a sala em questão né Na verdade é uma garagem de barco Ah, que tristeza sou Você não acha? Ela era o barco do meu véi Ela aguentou por mais de 50 anos Mas hoje em dia ela não aguenta nem flutuar mais E eu até consertava ela Mas não tem esse material certo rapaz É, 200 peças de madeira de lei pra consertar o casco Um bom começo Mas nós temos que consertar a máquina de bilhete também E a ângora de iridio E é, cara A cena pulou sozinha Você lembra que a minha seta estava aqui em cima né Bugou Mas enfim Em resumo ele fala as matérias que a gente precisa E mesmo que eu não soubesse Não olhasse a cena Ao chegar aqui olha O próprio interface já fala pra nós 5 barras de iridio 200 madeiras de lei Não precisa olhar a cena pra saber a quantidade de coisas que tem que entregar Tá? Mas vamos começar aqui ó 5 pilhas pra máquina de bilhete 5 barras de iridio pra ângora 200 peças de madeira de lei Para o casco Todos os materiais foram encontrados O barco será reparado durante a noite Nice galera Então durante a noite vai tá aqui a cena do Willy e da Robin Reformando o barco E a partir de amanhã nós temos acesso a Ilha Gengibre Vou voltar pra casa coletando pelo caminho Eu até vi que tinham muitos pontos de artefato aqui na praia Quero coletar todos E daí lá em casa mano Eu tenho alguns objetivos Dá uma verificada de materiais que eu tenho em casa Pra gente tentar né Se eu tiver os materiais Reformar meu celeiro mais uma vez Daí em breve eu vou poder comprar mais 4 cabras E olha isso aqui cara Ah esse aqui eu já tinha doado Mas esse artefato é novo Eu não posso ignorar esses pontinhos de artefato não Não tem muita coisa nova escondida embaixo da terra Aí assim que eu terminar de fazer essa construção Essa reforma lá na Robin Caso né Caso dê certo Aí a gente decide aí se vai fazer uma exploração nas minas Pra pegar mais carne de inseto pra missão Até porque a gente tem 4 dias pra terminar ela né Ou se eu simplesmente vou passar pro próximo dia Pra nós de uma vez né Irmos lá pra Ilha Gengibre Eu acho que é mais proveitoso a gente Coletar os materiais pra missão né Pra não tocar essa missão fora Bom posso até tentar chegar a tempo lá na Robin Às 27 horas Porém eu não tenho as madeiras suficientes Eu posso completar comprando porque no primeiro ano é baratinho Mas o grande desafio é nós chegarmos até lá No horário que ela trabalha né Acho que... Acho que ela tá trabalhando ainda Vamos ver aí Perfeito, perfeito Instalações da Fazenda Eu quero construir um celeiro grande Eu vou precisar de 450 peças de madeira Perfeito Tudo que eu preciso tá na mão E agora eu vou investir mais 12k E esse material pra fazer essa reforma E daí no próximo episódio Se eu me lembrar eu compro mais 4 vaquinhas Com os nomes dos membros Beleza? Bom galera Fui interrompido por uma cena do Linus aqui Que eu não quis assistir Mas como eu ia dizendo Acho que é mais proveitoso Nós irmos pras minas Continuar a missão do Willy Que no caso é essa missão aqui né Ele quer 100 carnes de inseto Eu já coletei 14 no último vídeo Vou coletar mais umas hoje Porém Como são 17 horas apenas Eu já vou passar aqui na cidade antes mesmo E entregar esse artefato Senão eu acabo me esquecendo né Vai ficar Vai virar estatística A gente tá com muito Muita coisa doada né Olha o tanto de coisa que a gente já tem aqui no museu Tá bonito hein Agora sim Vou pegar os carrinhos de volta pras minas E vou matar bastante inseto O máximo que eu conseguir Pra gente formar essas carnes uma vez Vou deixar tudo aceleradinho aí tá Não bule Porque daqui a pouco eu já volto a falar com vocês Eu já volto a falar com vocês Porém Eu já volto a falar com vocês Bom galera, deu meia noite aqui Como vocês puderam ver a gente teve uma boa sorte Com os demais itens Menos com as carnes de inseto Que atualmente a gente fechou em 50, metade Tá bom, melhor do que nada Mas olha que interessante, conseguimos 5 recados secretos Eu nem sei quantos que eu já li até agora Eu já li 12 até agora Dos 27 a gente já vai ter 17 na mão Vamos ler esses 5 que eu peguei Esse aqui é o do show da sereia Que eu até comentei no último episódio O próximo é... Ah, esse é um easter egg legal, se eu lembrar eu faço no inverno Meio dia em ponto O último dia da estação, dê uma olhada no arbusto acima do parquinho Daí se a gente chacoalhar o meio dia Vai ganhar uma pelúcia de junimo, bem legal Hum, esse aqui também é bom Tem um artefato escondido nesse lugar lá do deserto A gente pode pegar ele em breve Esse daqui é um segredo mais avançado Ele foi adicionado até na 1.6 Se a gente colocar uma uva passa dentro de uma cabana de junimo Eles ficam mais eficientes Eles podem colher dobrado E hum, essa aqui a gente pode fazer hoje ainda nesse vídeo, cara Se você poder ler isso, vem pro bosque secreto Por favor, pra esse xarope de aster A gente tem que levar o xarope de boldo, né? O xarope de aster lá pro ursão Nice, mano Eu vou voltar pra casa pra arrumar inventário Daí eu já deixo em mãos o xarope de aster pra levar pro ursão amanhã E tá lá a cena que a gente queria muito ver, mano Ah, maravilha Amanhã a gente já pode ir pra ilha de gengibre E nós vamos, hein? Não vou deixar pra outro episódio Fiquem tranquilas E bora lá, pessoal Deixa o likezão no vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações pra não perder nenhum episódio E vamos que vamos pra mais um dia Sextou mais uma vez Mano, vou dar uma olhadinha no calendário Acho que hoje não tem nada de mais, né? Não tem nada de mais Mas é sempre bom conferir Também na televisão nada que importe Por ser sexta-feira a gente tem mercador na cidade também, né? Dá pra passar por lá, já que eu vou no bosque E olha só a cartinha do Willy, mano O velho barco está pronto para o mar de novo Graças a você Passe no quarto dos fundos sempre que quiser viajar Minha loja agora estará aberta às 8 horas Pra você poder chegar mais cedo É uma cartinha do Willy, né? Como eu já falei Perfeito, mano Então a partir das 8 horas A gente já pode pegar o barco E ir pra ilha Bom, eu até tenho um cafezinho aqui Pra andar mais rápido, gente Mas eu não vou conseguir o mais 2 de velocidade Porque eu não tenho mais bolinho de caranguejo E eu até tenho caranguejos aqui, né? Inclusive estão pedindo alguma coisa pra expandir Nossa, fácil demais Eu vou fazer isso aí hoje Mas, mano Eu não lembro se eu já tenho a receita de bolinho de caranguejo Caso eu tiver Dá pra gente fazer um por dia Pra ganhar uma boa velocidade Que nem ontem, né? Eu comi um bolinho de caranguejo Fiquei com mais um de velocidade o dia todinho Eita, rapaz! Galera, eu nem lembrava que esse pintinho ia nascer E ia uma galinha nula, né? Eu só tava contando que ia cair bem certinho no próximo dia No caso, no dia 20 Mas não, contei errado Mas então, velho Mas então, velho Como eu falei pra vocês Eu tô dando preferência para os meus membros Que tão me ajudando financeiramente Diretamente E dessa vez, cara Essa galinha nula vai ser a Lizzie A Lizzie é a nossa membro em vídeo mais antiga do canal, mano Ela tá simplesmente 11 meses, cara 11 meses aqui Lizzie, muito obrigado pelo teu apoio Saiba que esse valor que tu me ajuda aí todo mês Faz a diferença Ajuda muito na produção dos vídeos aqui, mano Eu já tô quase podendo me sustentar através do YouTube apenas E isso vocês têm grande contribuição aí com os membros Então, mais uma vez, muito obrigado Agora nós temos duas galinhas nulas adultas Uma filhotinha Que no caso é a Lizzie que chegou hoje Eu vou colocar mais uma quarta galinha aqui pra chocar E assim que ela nascer Acabou a produção de galinha nula, mano Os quatro próximos espaços que eu vou ter aqui dentro Vão ser reservados pra galinhas azuis Show! Terminei, galera, os cuidados da fazenda Mas eu não esqueci de trazer o ouriço aqui Deixa, né? Outra hora a gente pega Eu vou passar ali no bosque, então, pra completar a missão do ourição Daí a gente vai ganhar mais um item da carteira, tá? Esse item aqui, ó Que tem a patinha de urso Vamos ganhar ali em breve Na volta a gente passa ali na marni pra comprar as vacas E olha que interessante, mano Semente de alho, muito útil, tá? Vou usar isso aqui lá na ilha Hum, 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 mais alguma coisa? Não, isso aqui Isso aqui eu vou usar na ilha, tá pra um dos puzzles E a semente de alho só vem no ano 2, cara Então com isso aqui a gente consegue adiantar um pouquinho essa tarefa E tá lá, ó Entrando no bosque secreto com o xarope em mãos A cena ativa automaticamente E eu tô tremendo de medo com esse cheiro Chegue mais perto Hey, não é todo dia que eu consigo conversar com o humano Parece que você tem um pouco da magia da floresta Agora, sobre o meu recado Você trouxe o item especial Oh, esse cheiro Isso que eu chamo de doçura É o meu molho favorito Eu fico muito feliz Você ganhou um novo amigo hoje, Diego Tenho algo especial que gostaria de mostrar para você Tá lá, galera Seguinte O urso deixou seu conhecimento especial para você Amores silvestres e amoras Agora valem 3 vezes o seu valor em ouro Ok, a gente não vende amoras, né Mas tá aí, galera Recompensa obtida Item da carteira também obtido Tá ali, ó Amores e amoras silvestres Valem 3 vezes mais ouro Enfim, né Vale a pena vendê-las brutas agora Ao invés de fazer um vinho ou algo do tipo Agora, galera Eu tô aqui já na Marni Pra comprar as 4 vaquinhas que eu queria comprar E a nossa primeira vaquinha Vai ser a nossa membra cobre Há 9 meses já Bastante tempo também Letícia Cardoso Sabe, né, Letícia Que não cabe o nome completo aqui Então eu vou botar só uma estrelinha Porque você é uma membra Muito obrigado pela sua contribuição Nossa segunda vaquinha Será uma membra ouro do canal Há mais de 8 meses também Que se chama Meire Van Cranenburg Espero que eu tenha pronunciado certo Mas como não cabe completo, né Vou deixar Meire E o K aqui abreviado Com uma estrelinha do lado Beleza? Muito obrigado pela sua contribuição também Também nosso querido Deve ser Deve ser Não sei como é que se pronuncia Também, mas tá aí Membro cobre há 11 meses Um dos mais antigos Juntamente com a Lizy, né Somando 11 meses aí De membro do canal Muito obrigado E por fim Leonardo Vieira Membro cobre há 7 meses do canal Leonardo quase que deu pra colocar Bonitinho aqui com a estrela do lado Porém não cabe mais nenhum caractere Muito obrigado por se tornar membro Cara, muito obrigado por permanecer membro Todos vocês Galera 11, 9, 8 e 7 meses Vocês são ótimos Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado Financeiramente aqui ao canal Uhul Agora galera Vamos ao que interessa Vamos lá na casa do Willy Verificar, né Se o barco de fato está pronto Porém, mano Antes de ir pra lá Eu queria ter pego meu machado Que ficou pronto hoje Só que O Clint não trabalha E isso vai ser um problema, né Clint não trabalha Eu não consigo pegar o machado Creio que eu não vou precisar Do machado hoje Lá na ilha Mas a partir de amanhã Se eu quiser voltar Pra fazer alguma construção Ou alguma limpeza Eu vou precisar do machado sim Hoje então A gente vai mais pra conhecer esse lugar Tá lá, galera Barco reformado A primeira vez que a gente vai pra ilha Eu não consigo pular a cena, tá Até consigo pular esse trecho Mas a parte que vai entrar agora Eu não consigo pular Então vamos acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí E cá estamos galera Chegamos na Ilha Gengidre, um novo lugar pra gente explorar Porém galera, hoje a gente vai conhecer apenas o Leozinho Aquele moleque que está ali em cima da árvore Se a gente chegar um pouquinho perto dele, ele vai tomar um susto, fica vendo Tomou um susto eu correndo Se nesse primeiro momento que a gente chegar na ilha, tentar ir pra cima, não tem como O caminho está obstruído E também se eu tentar vir aqui pra esquerda, que no caso é a fazenda da ilha Também não tem como, o caminho está obstruído Então a única opção que nós temos é seguir aqui pra direita, onde fica a selva Aqui nessa selva é onde a gente consegue encontrar um dos artefatos especiais aqui da ilha Que é o sapo mumificado, não sei se eu vou conseguir ele hoje Vamos ver se a gente consegue, ele pode dropar nessas fibras E é aqui também que a gente consegue a primeira noz dourada Vamos pegar ela? Tá lá ó, noz dourada, a primeira Você recebeu noz dourada São 130 no total que a gente encontra aqui na ilha, tá? E essa foi apenas a primeira Bora limpar todo esse espacinho mano, sempre gosto de limpar esse lugar Porque daí a gente tem a chance já de conseguir o sapo mumificado de uma vez Que é um item do museu aqui da ilha Enfim, em breve vocês vão saber melhor Mais detalhes né, sobre esse museu da ilha Mas eu já quero estar adiantando algumas coisinhas pra gente não passar perrengue no futuro Eita ali galera, ganhamos o sapo mumificado Além disso um pedaço de diário, tá? Semelhante a um recado secreto, porém esses só aparecem aqui na ilha Bom, o sapo mumificado já veio Que bom, e se a gente vir aqui outros dias quebrar mais fibras que vão respawnar Pode ter chance de conseguir um outro, tá? Pra guardar pra coleção, enfim Mas tá aqui ele ó E mano, essa caixinha aqui guarda 3 kits de barraca Fica vendo ó, kit de barraca 3 vezes Isso aqui foi uma adição da 1.6 Antigamente não tinha isso aqui na ilha, mas agora tem Se eu quiser pousar aqui e não tiver a casa da ilha reformada ainda Vai dar, porque eu posso botar uma barraca e dormir nela Além disso mano, antes de subir a escadaria Dá pra gente vir aqui pra direita e chegar no puzzle, cara No puzzle dos totens né Se a gente clicar nessa estátua aqui em cima Tem até um enigma pra gente decifrar Quando nuvens escuras choram, comece sua missão Para encontrar os 4 lendários pássaros gemas Um por dia Norte, Sul, Leste e Oeste Coloque seus presentes em minha porta Ou seja galera, todo dia de chuva vai ter um pássaro gemas Aleatoriamente ou no Norte, ou no Sul, ou aqui no Leste Ou aqui no Oeste da ilha E eles vão dropar uma joia, uma joia aleatória Suponhamos que choveu e tinha um pássaro ali na região Sul Eu pego a joia que ele dropar e venho e largo em cima aqui do altar Não pode ser qualquer coisa, tem que ser as joias que eles droparem Quando completar as 4, ganha umas nozes de recompensa E por falar em nós, olha aqui outra ó Hehehe, boa Vamos subir a escadaria ali então mano, a casa do Léozinho E é o local onde a gente vai pegar também a nossa terceira noz E tem uma cena ali com o Léo Se vocês não sabem, nessa parte redondinha aqui dessa árvore Tem uma noz escondida É só dar uma picaretada em cima dela e conseguimos a terceira Agora pra falar com o Léo, é impossível, a gente não tem contato com ele A única maneira é interagindo com o papagaio E aqui começa a nossa história com o Léozinho, tá gente? A gente vai também ter que fazer amizade com ele e desenvolver amizade até 10 O garoto te observa com um olhar curioso Ele parece ser próximo dos papagaios, mas ele ainda é muito tímido para se aproximar de você Talvez fazer amizade com os papagaios irá ganhar sua confiança? Talvez, quem sabe, não sabemos Porém gente, a primeira interação a gente já teve E esse papagaio agora nos dá a dica de onde tem nozes pra gente pegar, tá? Por enquanto é fácil de achar elas, mas quando tiver faltando poucas nozes e você não sabe a localização Vem aqui, olha, e quando for sair da cabana Ele fala ó, 6 escondidas no oeste Deixa eu ver se ele dá uma dica diferente agora Ah, ainda não dá dica diferente Mas sempre que você tiver alguma dúvida, vem aqui e fala com ele que ele vai te dar uma dica Terminando esse objetivo aqui do lado direito, né, no lado da selva Aquela tartarugona do norte sumiu E esse foguinho aqui ó, nos induz a seguir ele No caso pra uma nova região da ilha E se a gente for seguindo ele, vai dar de cara lá no vulcão Mas daí isso é assunto pra um próximo episódio Muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o likezão, se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Lembre-se também de estar chegando lá na nossa comunidade do Discord É por lá que eu anuncio as lives É por lá que você também é notificado Sobre os vídeos novos aqui no canal Por lá também você consegue jogar com outras pessoas Consegue fazer conexões Sem falar gente, que nós estamos chegando já em 3 mil membros lá dentro O servidor tá cada dia melhor E eu tenho certeza que você vai estar gostando O único detalhe é que é preciso ter mais de 13 anos Pra participar do Discord, beleza? Pelo menos se puder ativar condições Torne-se membro aqui do canal Temos um membro Temos um cargo exclusivo pra você lá dentro do meu servidor também Sem falar que tu pode criar um cargo personalizado só seu Além, é claro, de ter uma grande chance de se tornar um animalzinho aqui na minha série Na minha parte é isso Vejo vocês no próximo vídeo e... Falou!